Salve, salve rapaziada, trazendo mais um vídeo pra vocês Espero que vocês gostem Então, vamos bater a meta de espantar like nesse vídeo aí Porque esse vídeo ficou foda E se você não é inscrito no canal, já se inscreva aí Ative o sininho de notificação aí pra ficar por dentro de tudo E já vamos mandar um salve aí dos 10 primeiros que comentaram no vídeo passado Mesmo ritmo rapaziada Os 10 primeiros que comentaram nesse daí Vai ganhar salve no próximo E queria mandar um salve aí pro meu parceiro Lucas Paula Tamo junto parceiro, obrigado aí pela confiança Tá emprestando a conta aí E também queria mandar um salve aí pro meu parceiro Bruno E pro meu parceiro Alisson E pro meu parceiro John também É nóis, tamo junto E é isso galerinha Fica aí com o vídeo Que o vídeo ficou foda E foi Salve, salve Como que vamos Ó, vamos rushar aqui já rampa aqui Puto Vamos rushar aqui rampa Vou pegar esses três aqui Nem costa aí Sabia 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 que ele tava aqui costa Ok, vamos Vamos que vamos pegar ele Vamos pegar esses três boladas Até Ah, ficha Nem o cara todo Ah, mano Caralho 73 que eu tinha tirado dele Porra É, tô comendo aqui a A W Puta E bolada Volta Caralho Que bala cagada Ué, agora saiu Caralho 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 Mané Ah, mané Porra, não era pra eu ter Saído daquela parte não Fuzilou ali bolada Nossa Vai rushar ali Eu acho Tem um Olha lá Tem aqui Volta Vem Toma Vai fugir não Tá maluco Vai fugir não Vem Brota É, cara Vamos rushar Boa, garoto Tem aqui Tem aqui Caralho Caralho Pensei que ele não ia morrer Não Caralho Quase que o cara não morre Caralho É um susto Daí tá a torre Caralho É um susto Caralho É um susto Deu Caralho Caralho É um susto Isso, vem 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 Ah mano Porra mané, caralho o pneu Caralho, o cara ta lá no C4 Lá na C4 Lá no ar Entendi Caralho, o cara ta lá no C4 Lá na Lá no ar Entendi Caralho Cadê ele? Eu juro que eu vim aqui Deixa ele vim, acho que ele vai vim lá no B Toma Meu Deus Meu Deus o que, cara? Ah tá, eu pensei que ele tava falando comigo Se tivesse falando comigo, eu ia falar assim no miradão Dá pra pra mirar, porra Toma Cadê ele? Tem mais não? Vamos lá no caminho Vamos, vamos ruxar B Olha lá, tem um ali Tem um ali, tem um ali Caralho, tomando da onde? Nem sei da onde eu tava tomando Nem sei da onde eu tava tomando O cara não passa a cal não, cara Ah tá Volta Dá só uma balita nele? Dá só uma balita? Caralho Caralho, mano Era pra mim ter matado ele naquela hora Como que vamos? Taos Taos pra matar, fi E aqui O Dodon aqui Ele é o Dodon ali O Dodon tá bem Olha só Olha só, mano Ah não O cara já mateu O time não passa a cal não E o bagulho travou aqui Tá manrado O cara não passa não, cara Só quer reclamar que morreu E aí Ele tá pra cá Ele deve tá lá no... Na rampa Toma Ta... Os cara não tá nem como Puta enrolada Tem um ali, ó Tem um ali, ó Caralho, matei na cagada Toma Toma aqui, um e dois Matei, filha da puta Vamo aqui, vamo pegar e sacar aqui Caralho, ela é pente duplo Fudeu Agora mesmo que vai dar merda Agora vai dar merda O bagulho vai ficar doido agora, filho Vai ficar como? Gostosinho Só espera ele ruxar Agora vai dar merda Olha lá, caralho, vem embora Entra Caralho, vamo aqui, ó Caralho Caralho Olha a hora que eu deixo de costa Toma ali, quebra o portão Ô, Lucas, não bate o portão assim nunca Vem Tá aqui, ó Tá pra cá Tá pra cá Tá pra cá Aqui na torre Ah, mano, ele tava pra cá Ah, mano, ele tava pra cá Caralho, eu escutei o passe dali da praça Caralho, bagulho doido Bombe Bombe Ai, meu xerro Tá daqui, filho Pô, foda que come Saca que tá como? Veste tá 30 Certo Deixa ele, deixa ele vim lá Deixa ele ruxar aí, doidão Deixa ele ruxar, doidão Porra, se tromete não Tromete não, parceiro Aqui, tem aqui, tem aqui Porra, ele tá lá no ar Ele tá lá no ar, mano Vai dar uma puta, dá um susto mesmo Caralho, eu tirei nove dele Porra, é muita mentira Agora o bagulho vai ficar doido Agora vai ficar com a mão Gostoso, hein Ah, pum Bora Bora Não, não Vamos ruxar aí o caralho Ruxar aí o caralho Ruxar aqui o boladão Mata não Muita sacanagem, cara Muita sacanagem, cara Vem mais Porra, da onde o cara morreu? Toma ali Agora o bagulho vai ficar gostoso, hein? Vamo que vamo Dá um susto não Filha da puta Ah, mano Vai ficar de campo e na casa do caralho Tem varanda, cara Vamo que vamo Varanda não tá fundo Mantenham seus postos Caralho, aqui Tá maluco Bagulho doido Bagulho doido E acontece isso duas vezes comigo O cara falou que tá costa, eu vou acreditar Tá aqui